E aí Motodroners, beleza? Vou mostrar para vocês uma questão de segurança aqui, para você vincular a sua aeronave à sua conta da DJI, tá bom? O que acontece se você vincular a aeronave à sua conta DJI? Se por acaso você for roubado ou você perder o seu drone, ninguém vai conseguir operá-lo, né? Só quem tiver a sua conta vai conseguir acessar o drone e operar o drone, tá bom? Então, onde nós fazemos isso? Você está aqui, por exemplo, se você estiver aqui na tela de voo, né? Você volta, volta aqui para a tela principal, clica em perfil, aí vai abrir essa tela aqui, né? Está aqui meu log e tal, aí você vê em gerenciamento de dispositivos, que é o primeiro item aqui. Clicou em gerenciamento de dispositivos, ó, aí está vinculado a não vinculado, tá vendo? Então, o número de série da aeronave, do rádio, tempo de operação da aeronave, beleza? Então, você vai clicar aqui em vincular a conta, aí você lê as informações, vamos ler junto, ó. O que acontece ao vincular meu dispositivo a uma conta? Vincular uma aeronave a uma conta significa que a conta é a proprietária da aeronave. Se a conta vinculada for alterada, significa que a propriedade do dispositivo foi transferida para a nova conta. O que acontece se a conta atual em uso não for a conta proprietária da aeronave? Você pode usar a conta atual para se conectar e usar a aeronave normalmente, mas não poderá verificar informações de uso do dispositivo e outros dados relacionados. Você pode não conseguir usar certos serviços de valor agregado da aeronave, como a cobertura de perda de aeronave DJI Care. Se a aeronave for, se a aeronave tiver sido dada como perdida pela conta do proprietário do aparelho, é proibido operá-la, tá vendo? Essa parte é interessante. Se você der como perdido essa aeronave, ninguém mais vai conseguir conectar nela. Desvincular uma aeronave de uma conta significa que qualquer um pode se conectar a ela e vinculá-la à sua conta. Então, a partir do momento que eu vincular a aeronave na minha conta, só a minha conta vai poder operar essa aeronave. É uma segurança a mais, né? Então, a gente dá um avançar, ele pergunta aqui os... confirmar as informações de conta do dispositivo, confirmar... Olha lá, dispositivo vinculado à conta com êxito. Você dá um xizinho aqui, ó, tá vendo? Agora eu consigo, se quiser tirar, remover o dispositivo da conta. Mas, o ideal é deixar vinculado, né? Então, só a minha conta vai conseguir operar essa aeronave. Lembrando que se você vender o drone, você tem que vir aqui e remover o dispositivo da conta. Senão, o cara que comprou o drone não vai conseguir operar a aeronave também. Beleza? Se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, que vira e mexe eu faço live aí de voos pra vocês. Então, ativa a notificação do YouTube aí, clica no sininho, pra sempre que eu fizer uma live aqui nas praias da Baixada Santista, você poder ver e assistir essas lives. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até mais.